Amigo do canal bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aqui gente, vim hoje aqui revisar minha câmera de trilha Tinha colocado essa bateria aqui gente, bateria da Unipower que eu uso Daí no caso, eu uso esse adaptador aqui ó, pra alimentar ela Essa bateria que tava aqui no caso gente, ela tava com uns dois meses, dois meses e pouco filmando Ela tem carga ainda, só que dia das dúvidas sempre tem reserva Então peguei, tenho que trocar o cartão de memória, tá filmando E outra coisa gente, uma coisa muito importante Nessa época de chuvarada, eles falam que a câmera prova d'água, só que ela não é 100% Colocou pra gravar gente, o que que vocês vão fazer? Vão pegar fita isolante Fita isolante gente, passar bem arrochado em volta aqui ó Da câmera, pra não entrar umidade, pra não ter perigo de entrar umidade Aí não vai ter perigo nenhum de entrar umidade na câmera de vocês Vocês fazendo esse esquema aqui ó, passando a fita isolante Daqui eu coloquei um saco plástico, resistente pra não penetrar Amarrei com arame, bem resistente E aqui atrás ela tá com a fita dela Só que mesmo aqui ainda passei Usar arame ó, pra ela não mexer ó Às vezes macaco, às vezes pode mexer Mas é isso aí gente Deixa o seu like, se inscreve no canal gente Tamo nós aí de novo Tchau Tchau Tchau